Oi, oi gatinhos e gatinhas! Eu venho aqui no começo desse vídeo para convidá-los a conhecer o meu Instagram. Eu tô sempre respondendo vocês quando posso e interagindo bastante. Então sigam lá! Bom, era só isso e curtam bastante o vídeo! Sejam bem-vindos ao canal, gatinhos! Cheguei, senhora Luísa! Ah, onde estão as meninas? Estão no quarto. Aliás, como foi em entrevista de emprego... Ai, foi um fracasso. Mas prometo que na próxima vai dar tudo certo. Lion, você sabe que minha aposentadoria não é suficiente para manter todos nós. Você precisa de algum bem para poder cuidar das crianças, se não quiser dar a guarda para a Ariana. E eu já tô velha e eu não sei quanto tempo eu vou resistir. Só queria estar viva até as meninas se formarem e até você se casar de novo. Eu não vou me casar de novo. Era isso que você dizia antes de se casar com minha filha. Mas me promete duas coisas, Lion. Me promete, se você encontrar alguém, desse colar a ela. E também, me prometa que nunca dará a guarda das meninas para a Ariana. Eu prometo. Nós vamos ficar bem, meninas. A vovó sempre vai estar nos apoiando. Essa é a nossa nova casa? Até que é bonitinha. Jiu-Pi, casa nova! Nós vamos morar aqui a partir de agora. Veja pelo lado bom, vocês poderão dormir juntas. Ai, mas a Cristal manca demais. A Jade é inquieta. E a Safira faz a gente na cama. Eu vou providenciar uma beliche. Por que você não me avisou sobre o enterro da mamãe? Por que você tá aqui, Ariana? Meninas, vamos pro quarto. Por que não me contou que a minha mãe tinha morrido? Iria fazer diferença? Afinal, você tava viajando, né? Laia, eu quero a guarda das meninas. Elas ficariam muito melhores em Las Vegas. Você deixou suas filhas pra fugir com seus amiguinhos e agora quer a guarda delas? Você não tem condições de cuidar delas. E você acha melhor criar suas filhas com um padrasto ladrão? Eu vou recorrer à justiça, já que você não colabora. Boa sorte, então. Ai, essa mulher me tira do sério. Como um dia eu me apaixonei por você, Ariana. Papai, você não vai deixar a gente com a mamãe, né? Ela é chata demais, não nos deixe com ela. Eu não queria deixar vocês. Eu prometi pra avó de vocês que eu ficarei com a guarda permanente. Aniás, pai, o senhor não tem que ir pro trabalho que a senhora Dalila mostrou? Ah, eu esqueci completamente! Cadê ele, hein? Ah, me desculpa pela demora. Sorte sua que meu amigo também é atrasado. Esse é o seu uniforme. E eu sinto muito pela Luisa. Você era muito apegada a ela. Ela que te criou, basicamente. Ah, tá tudo bem, Dalila. Muito obrigado. Cheguei, miglis. Não tenta disfarçar. Você bebeu até amanhecer, não é? Era meu último dia de férias. Tinha que aproveitar. Seu segurança já tá vindo. Cadete ele bem. Ele é uma ótima pessoa. Ele vai te acompanhar em todos os eventos. Até o horário dele acabar. E sem gracinho, ok? Ela fala como se eu fosse um preguiçoso. Porque eu preciso de segurança. Eu sei me virar muito bem sozinho. Esse segurança deve ser um pobre tão que ela arrumou pra mim. É, senhor. Me desculpe pelo meu atraso. Acabei confundindo os horários. Mas me chamo Leon. Eu sou Nathaniel Felice, mas pode me chamar de senhor Nathan. Vou ter uma reunião agora no congresso. Você pode entrar comigo, ok? Ok, senhor. Vou só chamar o carro. Bela pulseira. Ah, foi minha filha mais nova que me deu pra usar no trabalho. Não sabia que tinha filhos. Eu tenho três filhas. Ah, um dia dele ainda tava com a cabeça me recomendar um pai velho. Eu sou teu e desempregado. Eu deveria ter ficado em Dubai mesmo. Pronto, chamei um carro. Tenho carteira. Vou dirigir pro senhor também. Por que tu tá trabalhando como segurança? Não tá velho demais pra isso? Eu tenho 28 anos. Ele é só dois anos mais velho que eu. E o que que aconteceu com teu olho esquerdo? Não acha que pergunta coisas demais que não lhe convém? Você tá ciente que eu posso te demitir, né? Só vou ser demitido se a Dalila quiser. Ela que manda em mim, não você. Agora vamos, seu gatinho repugnante. Você sabe quem sou eu. Eu posso te processar, seu louro oxigenado. Espera. Ele me chamou de gatinho? Um gatinho é obediente. Espero que me obedeça também. Você é o meu guarda-costas, seu desgraçado. Finalmente cheguei em casa. Hum? Hum? Ah, por que vocês não estão na cama? A gente tava esperando o senhor, papai. Como foi o emprego novo, pai? Meu, protegido é bem irritante, mas é suportável. É o Nathanael feliz, né, pai? Eu ouvi dizer que ele é um dos empresários mais bem-sucedidos do mundo. Você anda ouvindo demais, Cristal. Agora vão dormir, amanhã tem aula. Mas a gente quer ficar sozinho. Sem enrolação, tudinho pra cama agora. Sejam obedientes aos professores, ok? Mas, papai, e se eles não gostarem de mim? E se eles me acharem feia? Mas você é linda, Safira. Todas vocês são. Mas é claro, né, vocês são filhas desse bonitão aqui? Já estamos indo, pai. Não esquece de pedir o autógrafo pro Nathanael, ok, pai? Vou esfregar na cara daquelas cobras cascavéis. Tá, eu vou tentar, filha. Boa sorte no trabalho, pai. Toma cuidado. Boa aula, meninas. Cadê aquele Brutamonte que é a minha segurança? Ah, finalmente eu te achei. Eu te conheço? A gente ficou junto na festa ontem. Eu fiquei com tanta gente que eu nem lembro mais. Você disse que iria ligar pra mim. Eu não ligo se você é famoso ou não. Uma promessa é promessa. Cara, eu nem te conheço, eu tava bêbado. E não quero ficar com você. Quer dizer que é um rato que satisfaz com qualquer coisa? Estou atrapalhando alguma coisa? Esse é o seu atual? Claro que não. Sou sim, vai querer se meter comigo? Ah, não cara, já tô de saída. Por que você disse que é meu namorado? Que estranho, cara. Ah, minhas filhas sempre dizem que eu tenho cara de assustador. Mas falam que meus olhos são doces. Seus olhos são realmente lindos. Eita, pensei alto demais. Pra onde quer ir, Sr. Nathan? Bora pras compras, querido segurança. Por que você gosta tanto de fazer compras, hein? É legal, alivia meu estresse. Olha a roupa ridícula que você me fez usar. Você não tá acostumado com roupa cara, essa é a verdade. Lion, é você? As meninas ficam sozinhas em casa enquanto você tá curtindo? Eu estou trabalhando, Ariana. E você não tem direito de se meter na vida delas. Você é um imprestável mesmo. Alô, querido? Como assim a casa onde as meninas estavam foi incendiada? Como minhas filhas estão? Você perderá a guarda das meninas. Me diga, como minhas filhas estão? Elas estão bem, Leon. Só sofreram arranhões leves. A cristal mexeu no gás. Acabou vazando e resultou numa explosão. Creio que não foi intencional. Mas se eu não tivesse quebrado a porta, elas teriam morrido pela fumaça. Infelizmente, o conselho tutelar deu a guarda pra mãe. Mas isso não vai se repetir. Isso foi um erro. Eu te disse que quem ia sair ganhando era eu. Nós vamos conseguir a guarda permanentemente das meninas. Eu nunca vou deixar minhas filhas com um traste que nem você. A vitória é sempre dos mais fortes, Zion. Queria que tudo isso fosse um pesadelo. Eu sinto muito, Leon. Vou levar o Nathan pra casa e passar o pouco tempo que me resta com as minhas filhas. Hora de te levar pra casa, Sr. Nathan. Suas filhas também? Sim, só tiveram arranhões leves. Não se preocupe. Me desculpa pela briga de ontem. Pode me chamar só de Nathan, não tem problema. Falando nisso, não poderei trabalhar amanhã. Tenho que ir pra justiça lutar pela guarda das minhas filhas. Se precisar de algo, me liga. Você é uma pessoa muito gentil, Nathan. Obrigado. Então me diga, por que as meninas devem ficar com a mãe? Ela nem liga pra elas, nunca deu um dinheiro sequer pra ajudar. E a própria mãe dela, a avó das meninas, assinou esse documento pra que a guarda fosse minha. Excelência, a Luísa, mãe da minha cliente, criou o Leon e ele deve ter feito a cabeça dela nesses últimos anos. É verdade que você tem uma ficha criminal, né, Sr. Lia? Sim, meritíssimo. Você tem algum advogado? Não, meritíssimo. Até apresentar provas concretas e ter um advogado, as meninas ficarão com a mãe. Você pode ficar com elas até o fim do dia, Sr. Lia. Dispensados. Tome nossa vitória, bestado. Não fique triste. Iremos cuidar bem das suas filhinhas, parceiro. Quero minhas filhas até o fim do dia, ok? Senão eu acabo com você. A justiça quer que a gente fique com a nossa mãe. Eu quero ficar com a mamãe, ela é medulha. Não temos o que fazer, é melhor aproveitar o tempo que a gente tem com o papai. A gente tem que fazer o possível pra ajudarmos ele a ficar com a nossa guarda. Ah, olá, queridas. Como foi no tribunal, papai? Vocês vão ficar com a mamãe enquanto o papai resolve tudo, tá? A mamãe é chata e o pranho pior ainda. Por favor, pai, a gente quer ficar com você. É, só alguns dias, princesas. Prometo que o papai irá pegá-las rapidinho. Você é o nosso herói, os heróis sempre resgatam as princesas. Claro, Safira. Vamos nos divertir. Vamos nos divertir. Tudinho com cabelo de arco-íris. Adorei o cabelo. Você é um completo stalker, sabe até onde eu moro. Eu tenho meus métodos. Nathanael Felice tá na nossa casa. Vocês devem ser a Jade, Crystal e Safira, né? Sim, senhor. Senhor Nathan, pode se juntar a nós se quiser. Por mim, tudo bem. Oito, nove, dez. Prontos ou não, aí vou eu. Ela nunca vai me achar dentro do quarto. Se são quatro pessoas, por que só tem um quarto e uma cama? Peguei você. Não valeu. Eu tava desatento. Seus olhos são bem bonitos de perto. Os seus olhos são lindos tanto de perto quanto de longe. Eu sei onde vocês estão, hein? Ele até que é fofo. O que que eu tô pensando? Ele é só uma segurança. Papai, não nos deixa com a mamãe. Vai começar a chatice. Promete que nos busque o mais rápido possível? Prometo, filha. Agora vão pra dentro. Eu não tenho o dia todo. Não seja tão dura com elas. Elas são só crianças. Estou ensinando elas a viverem, Laia. Já viu? Seu cabelo tá ridículo. Não pense que irei deixar minhas filhas com você, Ariana. Antes de tudo, vamos estabelecer algumas regras aqui. A primeira, vocês só vão poder sair do quarto quando eu ou sua mãe mandarmos. A segunda, não poderão pintar o cabelo, ficar num mundo de fantasias aqui. Se quiserem ficar aqui, vão ter que trabalhar. Terceiro, só sairão daqui pra escola. Não poderão visitar seu pai. Isso é uma prisão, por acaso? Eu quero sair daqui. Eu quero sair. Para de ficar chorando, sua deformada. Digam adeus ao papai. Me desculpe por deixar esperando, Nathan. Tudo bem. Que tal eu ser seu advogado? Assim eu ajudo pra conseguir a guarda das meninas. Eu já fui advogado, só que eu deixei isso por causa da minha empresa. Vai ser de graça, mas a única condição é que você vai ter que me contar toda a sua vida, ok? Eu nem sei como agradecer. Bora botar aquela tua ex-mulher pra comer poeira. Aliás, como conheceu ela? Quando os meus pais se foram, a Luísa começou a cuidar de mim. Ela era divorciada e a Ariana morava com o pai. Quando fiz 12 anos, conheci ela e me apaixonei por aquela megera. Eu sempre gostei de pedras preciosas, por isso eu trabalhei muito e dei um colar de diamante pra Luísa. Eu e a Ariana namorávamos já. Quando tinha 16 anos, tive a Jade e aos 19 me casei. Depois da Cristal e Safira nascerem, a Ariana começou a me trair e sair escondido. Eu me divorciei e fiquei com a guarda graças a Luísa. Mas agora a Ariana quer as meninas pra eu ficar sem nada, já que ela sabe que eu as amo. Eu sinto muito. Agora entendo porque as meninas têm esses nomes. Os seus olhos parecem esmeraldas. Mais alguma coisa? Uma ficha criminal, sei lá. Não, tá. Tudo bem. Temos todos os documentos pra ganhar a guarda das meninas. Muito obrigado por tudo que você tá fazendo, Nathan. Que isso? Eu adoro aquelas meninas. Aliás, toma. A Jade me disse que você ama geraçóis. São lindas, Lia. Foi muito bom passar esse tempo com você, Nathan. Eu não sei o que seria de mim sem a sua ajuda. Independente do resultado, muito obrigado por tudo que você fez. Independente de nada. Eu vou entrar naquele tribunal pra conseguir a guarda das suas filhas. Bora pra Maldivas comemorar a nossa vitória. Ah, aliás, Nathan. Eu queria te contar uma coisa. Depois você conta. Tá na hora de ir pro tribunal. Perdoe nosso atraso, Vossa Excelência. Natanael não é advogado, nem está vestido adequadamente. O Sr. Natanael é formado em direito e tem histórico impecável. Ele está vestindo um traje formal. Já que todos estão aqui, iremos começar. Excelência, a ficha do Brian, esposo da Ariana e padrasto das meninas, representa... Uma carreira de crimes como roubo, corrupção, tráfico, abuso e violência doméstica. As próprias meninas e a própria mãe da Ariana não queriam ficar com ela. A avó assinou um documento para que a guarda fosse para o pai. E a avó é a principal responsável perante a lei. Mandou bem, Nathan. Meritíssimo, isso é uma calúnia contra meu cliente. Ele nunca cometeu tais atos. Ele é um trabalhador, dono de sua própria empresa. Diferente de Lia, ele tem uma ficha criminal por ter matado um policial ao pai de dois filhos. Ele pegou quatro anos de cadeia fora do serviço comunitário. E abandonou a minha cliente grávida. Você sabia disso, Natanael Félix? Nathan, espera. Deixa eu explicar. Explicar o quê? Você é um assassino e me enganou todo esse tempo. Não entenda mal as coisas, eu apenas... Eu não quero ver você nunca mais, Leon. Porcaria, eu não devia ter me apegado tanto a ele. Obviamente seria a reação dele quando soubesse a verdade sobre o meu histórico. Papai! O que vocês fazem sozinhos aqui a essa hora? Fugimos, não aguentamos mais ficar lá. Jade, me fala, o que aconteceu? O Brian fica batendo na Safira e na Crystal. Ele fica chamando ela de aberração na frente da mamãe e ela não faz nada. Mamãe deu Jade para um homem estranho e ele começou a bater nela porque ela não queria fazer o que ele mandava. Tá tudo bem, já que estamos aqui, não vamos ter medo. Vão dormir, meninas. O papai já volta, tá bom? Tô tão orgulhosa de você, Xochô. O próximo carregamento será em breve. Você me ajudou muito, querida. Prometo lhe levar para a Paris. Seu nojento! Você ficou maluco? Feche a sua boca, sua mejeira. Ele mentiu para mim, Dalila. Eu não devia ter me apegado tanto. Isso deve ser tudo mal entendido. O Leon nunca mentiria para você. Isso é tudo culpa sua. Foi você que me recomendou ele e agora eu tô apaixonado. Ele matou um policial e não disse isso para mim. Ele não teve intenção. Um dia, o Leon viu o policial batendo na Luísa e ele começou a bater no policial. Ele pegou uma faca e arranhou o olho esquerdo do Leon. Quando o policial foi para cima, o Leon sem querer acertou no estômago do policial. Depois dele ter cumprido a pena na prisão, a vizinhança não comentou mais sobre isso. Então era isso que ele queria me explicar. Alô? Como assim o Leon tá na polícia? Dalila, o que aconteceu? O que houve com o Leon? Ele foi apreendido por batendo o Brian. Então, senhor Leon, é verdade que você tá sendo acusada por agressão? É. Excelência, Ariane e Brian são culpados por violência contra a menor e abandono. Foram encontrados drogas e relatórios de entregas na casa deles. E o advogado deles tem um relatório falso. E meu cliente tava se defendendo porque o Brian começou as agressões. Isso é mentira! As acusações são falsas! Quer testemunhas? Já entreguei todos os áudios de todas as pessoas ao juiz. Declaro Ariane e Brian culpados. Pode liberar o réu. Eu nem acredito que consegui a liberdade. Leon, me desculpa por mais cedo. Deveria ter deixado você se explicar. Ah, tudo bem. O que importa é que você votou pra mim. O que você quer? Eu te amo, Nathanael. Papai! O senhor conseguiu? Vamos ficar com você? Claro, querida. E agora teremos dois papais. Papai também é uma princesa. E o Natal é o príncipe que salvou todos nós. Vocês são mesmo garotinhas do papai. Quem diria que hoje eu estaria me casando com o meu segurança? Aliás, quero te dar uma coisa, Nathan. O colar da Luisa. Ela ficaria feliz se eu desse ele pra você. Obrigado, amor. Não vai rolar uma dancinha em família? Bem-vindo à família, Natan. Ai, estão tão lindinhas as garotinhas do papai. Viva os meus papais! Onde é que tá aquele des... Qual a desculpa da vez? Eu perdi o ônibus. Eu desisto de você. Aliás, fiz essa roupa pro concurso de moda. Você gostou? Para uma simples secretária, você tem mãos mágicas. Tenho cliente! Vem daí! Por acaso eu marquei algo hoje? Não, senhor. Ah, me desculpe o incômodo, mas poderiam me vender tecidos? Eu irei pegar alguns pra você. Pode esperar, viu? Você é bem gatinho. Qual o seu nome, gracinha? Takashi, meu senhor. Você é o famoso estilista, e é ato Lennox, não é? Suas roupas são perfeitas. São garotos como você que me dão inspiração. Aposto que diz isso pra todos os garotos que vê. Me desculpa, mas acho pessoas como você patéticas. Perdão pela demora, eu tava procurando um tecido da grifa estrangeira. Ah, sem problemas. Obrigada, volte sempre. Eu nem sequer imaginei que levariam fora. Lógico, você dá em cima de todo mundo aqui. Agora, para de enrolação e vai fazer os figurinos o decílio do mês que vem. Ai, ai, pensei que não ia sair nunca. A Naomi exagera demais nas coisas. Ah, o garoto de mais cedo. Essa é a minha chance de falar com ele de novo. Vou seguir ele. Ele mora nessa caverna? Bem, de qualquer forma, eu já tô aqui. Não custa nada entrar. Ai, essa caverna é muito escura. Ai, carambolas, eu acho que eu me perdi. Na real, como é que eu vim parar aqui? Seja bem-vindo. É, quem é você? Me chamo Scarlet, dona dessa taverna. Por que que tu tem a orelha de lobo, uma cauda e asas? Porque eu sou híbrida. Lobo, anjo e elfo. Eu nunca te vi por aqui. Qual a sua espécie? Bem, eu sou um humano. Um humano aqui? Eu sinto muito. Eu só preciso saber onde é que eu tô. Eu vou te levar pro Lois agora mesmo. Quem? Quem? Lois, um humano veio pra cá. Como faz mais de décadas que não aparece um humano por aqui? Diga, rapaz, como você veio parar aqui? Eu não sei não, ô chifrudo. Você me chamou de quê, garoto? Ué, mas você tem chifres, então é um chifrudo. Vai se lascar, viu? Ele parece um bom rapaz. Você sabe que ele é um humano e você não pode ter amizades com eles. Ai, ai, mas que dor disso é essa que eu tô vivendo, hein? Eu deveria ter saído da cama hoje. Quem é você, moço? Me chamo Hayato Lennox. E vocês? Me chamo Daisy. Esse é meu irmão, Gael. Eu mandei vocês não irem muito longe, crianças. Senhor Hayato, o que você faz aqui? Eu que pergunto a você. E os demais que você viu são seres místicos. São criaturas mágicas diferenciadas do homem. No caso, como vampiros, lobos, elfos, etc. Nenhum ser humano pode saber da nossa existência. Entendeu? Espera, então eu tô preso aqui? Você poderia ir para a nossa casa. Sim, venha conosco e poderemos te dar abrigo. Você pode dormir com o Takashi. A cama dele é enorme. Você pode descansar aqui. Amanhã você volta no seu mundo. Tudo bem, Kashi. Não sei porquê, mas eu nunca vou me acostumar com isso. E eu vou ir na frente para avisar os outros que temos convidado. Me espera, Gael. São seus filhos? Não, são os órgãos que eu cuido. Mas eu cuido deles como se fossem minha família. E aí, suas orelhas são tão fofas. Pare de mexer nas minhas orelhas. É você, Takashi! É tão bonito. Hum, qual seu nome, filhotinha? Bom, eu sou o Wente. Aquele bem ali é o Ria. E esse bem aqui é o Mr. Pig. Olha só, eu sou o Titio Hayato. Vem, eu vou dar um boi em você. Por que ele parece ser humano? Ah, mas ele parece ser legal. Chegamos. Tá, mas cadê o banheiro? Você idiota, a gente toma banho no Rio. Rio? Vocês são selvagens ou algo do tipo? E se tiver jacaré? Vai logo, antes que eu bato em você. Tá, tá. Eu só quero que me dê toalha e roupas limpas. Será que aquele estilista já tomou banho? Ah, mas que demora. Vou lá dar uma olhada. Cara, ter que tomar banho no Rio não é tão ruim assim. Por que você não tá vestido? Foi mal. Eu não sabia que o fato de eu ficar sem roupa te incomodava. Ah, vai se ferrar. Ele me ama, com certeza. Prontinho, Sr. Takashi. Muito obrigado, Daisy. Mas cadê o Sr. Hayato? Cozinhando com a Scarlet. O jantar tá pronto. Hora de comer, crianças. E aí, como que ele foi? Pra um humano, ele é bem delicado e gentil. Certeza que ele seria um ótimo namorado. Não é, Takashi? Não seja idiota, eu conheci ele hoje. E somos de lados totalmente diferentes. Um amor à primeira vista. Meu tipo de clichê favoritos. Essa bebida é ótima. Qual o nome? Vocês nunca beberam todinho? Aqui é o fim do mundo mesmo? Nós não gastamos dinheiro com esse tipo de coisa. É bobagem. Você é chato, hein, Kashi? Já que todos são alimentados, cama. E aí, por que você não prova? Eu não tomo esse tipo de coisa. Ai, ai. Por que esse cara é tão antipático? Ele era tão educado na forma humana. Prontinho, meus amores. Takashi, você poderia contar uma história pra gente? Faz tempo que você não conta. Ah, ok. E fim. Me dormiram, finalmente. Ah, então esse é o quarto do Kashi. O que você tá fazendo aqui? Esperando pra gente dormir. Nem vem. Você dorme de um lado e eu dorme do outro, tá bom? Eu aqui. Ai, catapimbas. Não tá na cor roxa. Não vai dormir, senhor Lois? Eu tô trabalhando em uma nova poção. Eu não posso dormir agora. Você deveria dormir. Afinal, amanhã a taberna irá receber os grifos que migram para o sul. Por que não desiste de fazer essa poção, idiota? Entendo. Os meus olhos nunca voltarão. Mas, se eu fizer essa poção, eu voltarei a ver o lindo brilho dos seus olhos. Também irei curar as feridas do Takashi. Faça o que quiser, seu teimoso. Amanhã cedo, eu vou ir para o reino dos humanos comprar umas bebidas. Kashi, tá tudo bem? Fica comigo, gaiato. Eu sempre vou ficar com você. Cadê o gaiato? Pera. Ah, onde que eu tava com a cabeça pra dizer aquilo? Eu esqueci de avisar que eu fico carente de madrugada. Por causa da... É de sonho. Acho que ele voltou para o reino dos humanos. É melhor assim. Tenho o hayato, que bom que voltou. Nossa, Scarlet, você tá linda. E essa roupa tá divina. Obrigada, crianças. Foi o hayato que fez. Vejo vocês depois. Tenho que atender uns clientes na taverna. Eu também trouxe roupas pra vocês. Cadê eles, hein? Essa casa tá muito quieta. Muito obrigada, senhor hayato. De nada, Fufuxa. Achei vocês. Olha o que o hayato fez pra gente. Eu também fiz uma para o Kashi. Feche, senhor takashi. Me dá isso logo, vai. Tenho certeza que ele vai gostar. Eu espero. Você tá muito fofo, Takashi. Cubo certinho. Hora do café da manhã, crianças. Por que você ainda tá aqui? Ué, não é óbvio. Eu quero ficar com você. Mas eu sou a Brinaterra. Seu trabalho, empresa, família. Pedi para Naomi fechar a Shine Styles por um tempo. E falei que estaria descansando por um tempinho. E que eu não poderia ligar. Claro que daria umas passadinhas na terra para comprar algumas coisas e falar com os clientes. E enquanto a minha família, eu não tenho. Não me lembro do meu pai. Na verdade, eu nem sei quem é. E minha mãe trabalhava como prostituta pra me sustentar. E um dia ela foi morta por um cliente raivoso. E eu tinha muito talento para a moda, então um diretor me viu e me tirou de lá. Foi meio difícil por conta do preconceito. Mas eu cheguei aonde eu estou. Foi mal por fazer você escutar uma história tão chata quanto a minha. Tudo bem. Quer comer com a gente? É sério? Você não vai sair daqui tão cedo, né? Que me resta te aturar. Por que você fez isso? Porque eu amo você. Vamos logo, pô. Olá, senhor Lois. Por que está aqui? Deveria ter voltado ao seu mundo. Eu decidi ficar por mais um tempinho. A Scarlet pediu que você jogasse um feitiço para combater os ratos de lá da taberna. Ok. Aliás, valeu pela roupa, eu gostei. Fico encantado que gostou, senhor Lois. Todos te chamam de senhor. Eu sei que é por sinal de respeito, mas você parece muito mais novo. Eu sou o mais velho daqui. Eu tenho 800 anos. A Scarlet tem 633 e o Takashi tem 378. Digamos que eu sou tipo um vovô. Peraí, vocês vivem isso tudo? Nós somos seres místicos. Vivemos o triplo da idade dos humanos, porque somos mais evoluídos. E eu que achando que a rainha Elizabeth era imortal. Mas então, cadê os outros animais? Por que só tem vocês aqui? Há muitos anos atrás, os humanos invadiram a nossa vila e acabaram com muitos de nós. A Scarlet e o Takashi conseguiram me salvar. E eu era apenas um simples comerciante na região. O Gael e a Daisy conseguiram sobreviver a esse acontecimento. Mas viraram órfãos, porque os seus pais perderam a vida para os humanos. Então, a gente fugiu da nossa vila devastada. Até que chegamos aqui e nos alojamos. O Ryan e a Wade estiveram na mesma situação. Então, a gente deu abrigo a eles. Mas por que vocês não pedem ajuda para os clientes da Scarlet? Bom, a gente não tem por que voltar. Custamos as nossas vidas aqui. Mas e sua família? E seus amigos? Como é que eles ficam? Ué, eles já se foram. Eu sou o último da minha espécie. Eu iria ajudar a Scarlet. Já volto. Eu não sabia que o Cachete tinha sofrido tanto assim. Ainda não acredito que ele tenha passado por tudo aquilo e ainda continua sendo uma pessoa tão boa. Isso é muito pouco da parte dele. Pare de pensar essas coisas, idiota. Você não pode se apaixonar por um humano. Senão vai acontecer como da última vez. Ah, oi. O que você está fazendo? Ah, tirando água do poço, ué. Sério que vocês ainda vivem em uma época pré-histórica? Nós preferimos ficar com nossas vontades antigas que a gente se adapta ao humano. Aí, Cachete. Tá afim de sair comigo amanhã? Ah, tá bom. Agora, vem me ajudar. Não quero sair com o humano preguiçoso. Ok. Por que as crianças não estão na cama? Já pra cama. Ah, cara. Deixa a gente brincar só mais umas horinhas, por favor. Esqueceu que a gente tem compromisso amanhã? Tenha uma boa noite, crianças. Não vai ter nenhuma historinha. Não se preocupe. Eu vou contar uma. Era uma vez um caçador de recompensas. Ele prendia bandidos e ganhava dinheiro por isso. Ele era muito temido e desejado por muitos. Em uma aventura, ele se esbarrou com uma bela moça e seus olhos não paravam de admirá-la. Ele e a jovem se tornaram muito próximos. Só que os pais não aceitavam, então eles queriam matar o caçador. Em uma noite, contrataram um assassino para matá-lo. Mas a escuridão fez com que ele matasse a jovem. O caçador havia chorado com a sua amada caída e ele disse suas últimas palavras. A vida é curta para amar a pessoa. Por isso, irei te amar em outra vida. E esse é o fim da história. Que história triste. Eles são crianças. Por que você contou essa história? Foi mal. É que minha mãe sempre contava essas histórias para mim. E cadê a sua mãe, tio Hayato? Ela virou um anjo. Quando ela me contava essa história, ela dizia que não importa se temos finais felizes ou não. Mas sim, se tivermos uma vida feliz. Desse jeito, morremos tranquilos. E essa agora é minha história favorita do Mr. Pig também. E a minha também. Já virou uma das minhas favoritas. E eu favoritei também. Obrigado, crianças. Hora de dormir, galera. Finalmente eu vou para a cama. Meus parabéns. Você arrasou. Agradecido. Eu amo aquelas crianças. Quando casarmos, vamos ter vários filhos. A Scarlet disse que se os homens forem ômegas, eles podem engravidar. Você é um ômega, não é? Mas os ômegas são engravidos com alfas. Mas você é um recessivo. Você pode engravidar de um humano. Eu vou matar aquela mulher. Mas aí, me fala, por que a Scarlet só usa um tampão no meio da cara? Os humanos arrancaram os olhos dela quando invadiram nossa vila. Porque os elfos conseguem ler mentes. Então, vamos dormir? Pode dormir em cima de mim de novo, como fez ontem. Às vezes eu fico carente de madrugada. Só foi isso. Você anda tendo pesadelos, não é? E se roupa, parte de dormir. Eu só digo que não precisa ter medo. Eu sempre vou estar com você. É sério, eu já me acostumei vendo você com orelhas e caudas. É estranho te ver assim. Mas onde você vai me levar? Calma, calma. Ainda temos metade do dia. Vamos para um café, ok? Ok. Nossa, quanta opção. Ai meu Deus, apaixonei. Então, qual vai querer? Aquele tal de coquetel de caputino. Por favor, um coquetel de caputino com leite e outro com chantilly, por favor. É pra já, senhor. Aquele café tava maravilhoso. Pois é, né? Você até repetiu. O seu sobrenome Lennox vem de quem? É do diretor da escola de moda. Afinal, ele me adotou, né? Então, por que você não disse isso ontem? Eu realmente não tenho. Ele morreu há uns 5 anos atrás. E bem, os filhos que não davam o mínimo de valor pra ele, foram receber a tal herança. Eles me odeiam por eu ter ficado com a maior parte. A empresa e a escola. Mas você tem direito, afinal você foi o único que continuou com ele. Bem, chega de falar sobre mim. Me fala de você, porque você sempre usa esse tapa-olho. Isso eu não posso falar. E por que não? Olá, Hayato. Ah, Naomi. Oi. Vejo que você conseguiu namorar o cliente daquele dia. Opa, opa. A gente não tá namorando, não. Ainda não somos. Ai, finalmente te alcancei. Essa é a Diane, minha namorada. Você é a Diane Monroy, né? Herdeira daquele museu místico. Onde será que eu já vi esse sobrenome? Sim, foi o meu tataravô que fundou. Ele era um caçador, não é? Eric Monroy? Sabe, é ele. Ah, sim, sim. Quando ele levou a cabeça de uma raposa humana, todo mundo começou a acreditar em seres místicos. Embora que ninguém lembre deles hoje em dia. Isso aconteceu há mais de 100 anos. Eu e a Diane vamos para um zoológico. Vocês querem ir também? O que é um zoológico? Que engraçado, Takashi. Vamos logo. Você quer que eu tome isso? Sim. Desse jeitinho seus olhos vão voltar. E aí, como se sente? Me diz você. Mas eu calculei tudo certinho. E deu até a cor roxa. Isso não é um feitiço que pode ser desfeito com outro feitiço. Meus olhos foram arrancados por humanos. Me desculpa. Eu só vou falhar. Eu nunca poderei ver seus olhos outra vez. Não seja negativo, Lois. E eu não preciso dos meus olhos para ser feliz. Portanto, que eu esteja com você, com o Takashi, com o Ayata e as crianças. Eu não preciso de mais nada. Eu preciso ir. Eu deixei uns clientes esperando. Quer jantar comigo hoje à noite? Mas você não sabe cozinhar. Nossa, não joga realidade para mim assim, não. Por mim, tudo bem. Eu janto com você. Até depois, Sr. Lois. Finalmente consegui. Eu amo os animais do zoológico. Não é à toa que você é uma. Ah, muito engraçado, seu hipopótamo. Você me respeite. Eu ainda sou seu chefe. Nossa, vocês se dão muito bem. A Naomi disse que vocês eram do mesmo orfanato. E que vocês são melhores amigos de infância. Viu? Essa encalhada aqui me ama. Mas, Takashi, por que você sempre está com tapa-olho? Ah, são motivos pessoais. Bom, foi muito bom conhecer vocês, mas eu tenho que ir. Até mais, Abustra e Takashi. E um beijinho. Não vai rolar, não? Vamos mostrar para esse bobão que é um beijo. Oh, a minha pequena tábua está crescendo. Ai, ai. Até outro dia, meninos. Elas são legais. É, são sim. Mas aí, me fale por que você ficou tão agitado com a história da Diane. Eu acho mulher contar a verdade. Sabe o Eric Moran, fundador do Museu Místico? Eu já conheci ele. Foi ele que destruiu meu vilarejo e nos deixou sem lar. Tinha me apaixonado por ele e acabei trazendo ao meu reino. Ele fez isso em mim. Então é por isso que você usa esse tapa-olho? Por isso eu não gostava de humanos e tinha medo de me apaixonar de novo. Ah, Goshi. Vem, eu quero te mostrar um lugar. Ah, oi, Sr. Lois. Me desculpa por vir assim. As crianças me ajudaram. Mas você está perfeita, Scarlet. Eu quero te agradecer. Pelo quê? Por isso. Você usou uma pedra da lua para fazer a poção, não é? Por isso que deu efeito à noite. Eu consegui. Os seus olhos são exatamente como eu me lembrava. Eu te amo cada vez mais com isso. Seus olhos são perfeitos. O que disse? Que os seus olhos são perfeitos. Antes disso. Que eu amo você? Que coincidência. Eu também. Isso é lindo. É um lugar meio que secreto por aqui. Eu sempre venho aqui para relaxar a mente. Eu amei, Goshi. Muito. É tão lindo quanto você. O que que você... Takashi. Takashi. Me chame pelo seu nome. E eu te chamarei pelo meu. Takashi. Hayato. Finalmente chegamos. Hayato. Por que você me beijou? Porque eu te amo, né? E eu quero ser o seu namorado. Não acho que a gente está indo rápido demais. Por você, eu até viraria o Minato. Finalmente vocês voltaram. Oi, pequetuxos. Aonde vocês estavam? Eles estavam tendo momentos de namorado e certeza. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu e o Takashi somos seus pais agora. Então nosso sobrenome é Lennox? Sim, meu filhote. Eu não concordei com isso. Agora somos papais. Somos irmãos e agora temos pais. Você é um estúpido, Hayato. Mas eu adoraria ficar e construir uma família com você. Takashi. Hayato. Te amamos, papais! Semana que vem terá o desfile da Shine Style. Mas e aí? Como estão os outros seis filhos? Corrigindo, agora são sete. Já que o Takashi está grávido de gente. Meus parabéns. Não sei como você aguenta. Só o Italo me deixa de cabelo em pé. Papai! Oi, meus pequenos. A mamãe levou a Vivi para tomar sorvete. Eu roubei o sorvete do Italo. Mas e aí? Por que você não traz seus outros filhos? A gente poderia ir para a praia juntos. Bem, é sobre isso que eu vou conversar com o Kashi. Mas, Hayato, você nunca levou a gente para sua casa. Por que a gente não faz uma visita lá? Olha só a hora, não é mesmo? Melhor ir. Obrigado por me ajudar, Gael. Apareça lá na taverna de vez em quando. Ah, ok. Não se preocupe. Embora esse templo tenha dado muito, mas muito trabalho para a gente arrumar. Mãe, finalmente achei a senhora. Opa, e aí, Okine? Ah, oi, Gael. Nem percebi que você estava aqui. Aliás, mãe, papai queria pedir sua ajuda. O Rian fez uma posição ainda errada. Eu vou lá ajudar o seu pai. E pega teu macho, filhão. Ignora minha mãe, por favor. A propósito, cadê o Tia Hayato e o Takashi? Ah, isso. Meu pai está com a minha irmã mais nova no Reino dos Humanos. E minha mãe está com as minhas outras irmãs. E, aliás, você está muito fofo hoje. Cadê o pai de vocês com a Vivi? Mamãe, relaxa. Você não pode ficar agitada. A Daisy tem razão. Isso faz mal para os meus irmãozinhos. Chegamos. Que bom que você chegou, papai. É bom ver você e minhas filhas. O Rian está com o Lois. E o Gael está ajudando a Scarlett, papai. Poderia chamá-los, por favor? Ok. Daisy, venha comigo. Claro. Wendy, pode dar banho na sua irmã, por favor? Ok, pode deixar. Meu maridinho é tão lindo. Oh, coisa fofa. Você continua sendo o mesmo idiota de sempre. Fico feliz que finalmente temos uma família. E ela vai aumentar mais. Takashi. Takashi. Aquele homem não para de me perseguir. É tão nojento. Uau. Eu shipo demais vocês dois. Ahn... Que tal jogarmos um jogo? Me conta. Eu aposto que se você ficar com ele por três meses, você se apaixona. Ahn... E por que eu faria isso? Certo. O que você quer? Então vamos fazer o seguinte. Eu fico com ele por três meses, se você ser empregado do Dila por três meses, tá bom? Se você perder, vai ter que pagar o lanche pro resto da sua vida. E se eu ganhar, você vai ter que comprar tudo o que eu quiser por uma semana. Coé, vai quebrar a banca. Ei. Naiko. Ah, você tá fedendo. Devia tomar um banho. Mas como que eu vou ser empregado do Dila, afinal? Você invade a casa dele e começa a limpar. Você quer trabalhar pro Dila? Tecnicamente, eu preciso. Eu tenho um amigo que é assistente dele. Ele pode te colocar. Ok, me passa o número dele. Eu não acredito que eu tô realmente fazendo isso. Por que eu tive que aceitar? Isso nem é realmente uma roupa de empregada comum. Isso é uma fantasia. Agora eu quero saber da onde que o Aiko achou isso. Eu sei que eu tenho que tá aí em uma hora. Eu já disse que eu já vou. Suponho que seja minha nova empregada, pessoal. Hitsu, a sua nova empregada. Mestre. Eu não gosto muito desse clima, mas namorar um cara desse porte seria muito bom pra mim. Certo, então vá preparar um banho pra mim. Agora mesmo, mestre. Não me chama de mestre, por favor. Eu pensava que homens ricos gostassem disso. Então como eu devo chamá-lo? De Dilan tá bom. Certo, Dilan. Ai, isso vai ser tão fácil. Ele é tão legível. Já deve estar se apaixonando por mim. O seu chá está pronto, Dilan. Uou! Você tá bem? Eu tô, mas molhou minha roupa e eu só tinha essa. Não se preocupe. Você pode usar alguma roupa minha até essa secar. Muito obrigado. Você salvou a minha vida. Desculpa por estragar seu chá. Tá tudo bem. Não é grande coisa. Você cortou o cabelo? Como tá indo você, Dilan? Mais que perfeito. Ele faz tudo o que eu quero. Ele está apaixonado por mim. Completamente. Foi tão fácil. Hitsu, se você sabe que isso é errado, por que você faz? Você sabe que ele pode machucar com isso. Do que você tá falando? Você sabe do que eu tô falando. Ah, qual é? Você sabe que ele também não é inocente. Bem, eu não assumo boatos como verdade. Certo. Você acredita no que você quer e eu acredito no que eu quero. Eu sei que você já sofreu, mas você sabe que eu não vou fazer mal a ele. Bem, pelo menos não será culpa minha. Mas, como tá sua relação com o Matt? Normal. Nada demais. Tipo, eu não gosto nada dele. Ele é feio e nojento. Nem um pouco? Ele tem que ser bom em algo. Tá, talvez ele seja um pouquinho fofo, vai. Eu vou no shopping com o Gila agora. A gente se fala depois. Parece que eu tô se iludindo a ele. Se achou bonito, pode levar. Eu compro pra você. Sério? Sim. Obrigado. Você se importa se eu ficar assim por um tempo? Tá tudo bem. Pode ficar. Droga, não é pra gostar dele. Ele vai fazer o mesmo que os outros. Eu preciso ir no banheiro. Tudo bem. Claro que ele foi embora. Oh, eu continuo trabalhando para o Gila, mas o clima está um pouco estranho. Bom dia, Ritsu. Ah, me desculpa por aquele dia. Eu tava com alguns problemas. Ah, não se preocupe. Fica de boa. Ai, acho que isso foi meio seco. Quem liga se ele me machucar? Não é meu problema. E ele nem é tão divertido. Gila, eu tenho mais um pedido. Ah, sim, mestre. Ah, eu tenho mais um pedido. Se comporte, tá? Bom garoto. Ah, agora essa cena não sai da minha cabeça. Ritsu, pode trazer as bebidas. Eu já vou. Aqui. Ritsu, esse é o... Não precisa apresentar. Eu conheço muito bem ele. Poxa, não me disse que conhecia ele, Kai. Como se conheceram? Ah, a gente era amigo bem íntimo na faculdade. A gente se conheceu lá. Mas depois de um tempo, por algum motivo, ele se afastou de mim. A gente perdeu contato. Que ótimo que já se conhecem. Vai ser ótimo ter os meus dois melhores amigos se dando bem. O que você tá fazendo aqui, Kai? Eu posso te perguntar o mesmo. Ainda mais de vestido. Isso não vem ao caso. Mas como o Dylan já disse, eu sou um amigo de infância dele. Mas eu não esperava encontrar você. Eu sugiro que você vá logo embora. Essa casa não é sua. Você não pode me expulsar. E eu nem sei por que você me odeia. Tá me zoando? Você me traiu! Opa, opa, querido. Você nunca disse que a gente tava tendo algo sério. Você nunca esclareceu nada. Eu realmente precisava esclarecer? Depois de tudo que eu fiz por você? Bem, sim. Sempre deixei clara a minha intenção. Pena que você não. Você disse que me amava e queria ficar comigo pra sempre. Ah, foi só no calor de momento. E eu te culpo que você é carente. Ai, cala a boca! Kai, na real, nunca te fiz mal. Tudo isso é da sua cabeça. Ritsu, abre a porta. O Kai me contou o que aconteceu com vocês dois. Eu sei que tá machucado. Não precisa fingir que tá bem. Eu tô aqui. Não precisa falar nada, tá? Eu vou ficar do seu lado. Eu não sei porquê, mas naquele momento, eu senti algo tão intenso, como se finalmente pudesse respirar. Não consegue tirar ele da cabeça, né? Não. Ah, bem. Você ganhou a aposta. Ah, como assim? Bem, você sabe, eu acabei me apaixonando. Espero que você tenha conseguido o que queria, ou o que precisava. Até mais. Até mais tarde. O que eu procurava? O que eu procurava? O que eu procurava? O que eu procurava? Tá, eu tenho que voltar a pensar. Droga, eu só consigo pensar nele. Ele é a resposta. Eu sou muito lerto. Ritsu, quer pegar um sorvê? Decidiu finalmente vir atrás de mim? Desculpa, nada deve estar fazendo sentido pra você. Pra falar a verdade, nem eu sei o que tá acontecendo. Eu nem quero entender. Eu só quero você do meu lado. Amor, na moral, vai tomar um banho. Ah. Aí, Matt, bora, pô, o treino. Eu já vou. E eu tenho que voltar pro treino. Certo, depois a gente se fala. Tchau. Aiko. O que foi? O Dila ainda não me pediu em namoro. E ele não faz nenhum movimento ou qualquer coisa. Talvez eu tenha me precipitado ao pensar que ele gosta de mim. Amigo, você tá muito estressado. Bora pra um bar pra você esfriar a cabeça, tá? Sério? É, faz um tempo que você não sai. Você precisa dar uma descontraída. Você não me ama. Você não me ama. Porque eu não quero ficar passado que nem você. Você mesmo, babaca. Oi, Kai. Onde está o Dila? Ah, ele disse que tinha encontro e ainda não voltou. Quer beber comigo? Eu acho mulher não. Vai, pelos velhos tempos. Bem, já que você tá pedindo. Eles não entendem, Kai. Eles não entendem que eu quero atenção. O que eu tenho de errado, Kai? Por que nenhum garoto quer ficar comigo? Não é verdade, Hitch. Tem vários caras que adorariam ficar contigo. Você acha mesmo? Claro que sim. Eu, por exemplo, adoraria. Não. Você não quer nada sério. Bem, agora eu quero. Mas o que é isso, hein? Caramba, Hitch. O que você tá fazendo? O que foi? Quer me proibir de beijar ele? Com quem direito? Você não é meu marido. Pera, você está montando um lance? Oh, Hitch. Você me beijou, você tá namorando? Eu não tô namorando. Esse babaca não gosta de mim. Me solta! Me solta! Me solta! Demorou um tempo pra eu aprender do que você gosta. E eu não queria te deixar desconfortável, então deixei você ter seu espaço. Mas, pelo visto, você tem outras preferências. Não tem nada a dizer? Não tem nada a dizer? E aí, eu não tenho nada a dizer. E aí, eu não tenho nada a dizer. E aí, eu não tenho nada a dizer. Mas, por favor, me deixa. Você quer que eu te deixe? Boa diferença, você sabe o que eu fiz. Eu amo você, Ritsu. Eu nunca te expulsei, só tava irritado. Você me quer ainda? Óbvio que sim. Eu não fiz tudo aquilo à toa. E aí, eu nunca te expulsei, só f vorstellen. Ora, eu não tenho nada a dizer. Eu nunca te expulsei, só claro que sim. Mas eu fal tu minha, eu nunca te ajude. E aí, eu nunca te isso escrevo. E aí, eu nunca te lembre. E aí, eu nunca need Michigan getroffen.